Preciso recuperar meu volante, olha o jeito que os dois vai, tem uma câmera de segurança ali em cima Só preciso saber se o Vini tá em casa, tá ligado? Só precisamos saber se o Vini tá em casa, rapaziada Deixa eu filmar tudo isso aqui Ai meu Deus do céu, não vá fazer cagada, mano, não vá fazer cagada Olha só, aonde esses dois me marcaram o encontro, pelo amor de Deus Vou ter que entrar dentro de um parquinho, cara, isso aqui é baita perigoso Bom, vou ter que contratar esses dois caras pra gente resolver a situação com o Vini e o Biel Mano, o que vocês tá fazendo aí, velho? Por que vocês marcaram o encontro aqui num parquinho? Aqui é mais da hora, velho? Não Mano, não é mais da hora, velho, aqui é cheio de criança Não, eu sei, mas se a polícia passa lá e vê três marmanjos aqui dentro Meu Deus do céu, para com esse balanço aí, deixa eu falar sério com vocês, mano Olha, pegou na canela aí Esse lugar aqui é secreto, velho Ó, eu trouxe aqui a parada e falta só, pega aí o negócio Mas quanto que vai rolar? Não, eu vou pagar duzentão pra cada um, é o que eu tenho Não, não bota isso aqui aqui, cara, tá cheio de criança ali, amigo Ó, o negócio é o seguinte, a gente vai invadir Primeiro dinheiro, primeiro dinheiro na mão Como é que você mora a polícia? Como é que é na fita? Galera, eu tô assustado de conversar isso aqui dentro do parquinho, tá? Abaixa aí pra gente conversar O negócio é o seguinte, ó Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá pegar o negócio O negócio é o seguinte, rapaziada Tem que esses dois aqui, cabala crava e ir lá pegar meu volante que tá lá na casa dele Quando saiu o volante? É, bota esse aí no bolso É que eu tô com a máquina aqui na cintura Não, pelo amor de Deus, os caras vêm com isso aqui no parquinho Eu e o Vini já tem motos treta Vamos vazar daqui, rapaziada Você tá meio foda, né? Tá, vamos no teu carro aqui mesmo Meu, cara Rapaziada, já eu explico pra vocês o que tá acontecendo Ó, o negócio é o seguinte, mano Agora dá pra falar de boa O negócio é o seguinte, vocês vão botar a balacrava e vai lá na casa do Vini Vai invadir a casa pra pegar o meu volante Ontem ele roubou o volante do meu carro e tá lá na casa dele Se não for pego, daí como é que fica que tu vai assumir? Quem é que vai soltar lá da cadeia? Eu, eu, eu assumo Não sei se eu assumo, não Eu assumo, eu assumo, eu assumo Galera, tá, a gente vai tentar desligar a câmera de segurança Vamos tentar invadir a casa do Vini É não, pelo menos isso, né? Pra não ter prova que é nóis Vamos botar uma roupa preta, balacrava E vamos tentar fazer essa missão e recuperar meu volante, tá ligado? Só que é o seguinte, mano Vamos ali na frente primeiro pra ver se tem alguém em casa Se tiver alguém em casa, não vai dar pra fazer isso Vai ter que ser um lota hora Se tiver alguém em casa, vai ter que ser outra hora, velho É, vai ter que ser uma outra hora, só vai Meu Deus do céu Meu, será que eles já estão percebendo? Puta merda Já entra, já entra, já entra Meu Deus do céu, a polícia, misericórdia Passou dois Nossa senhora, é um sinal, é um sinal, é um sinal pra não ir É um sinal pra não ir Não, é um sinal pra não ir, mano A polícia apareceu, já é um sinal pra não ir Caramba, se eu for preso, eu vou querer que tu leva cigarro pra mim lá dentro Para isso, amigo Para esse cigarro, eu posso Quero, pô Tá, para por trás aqui, ó Para por trás aqui, ó Ai, o Vinho tá em casa Puta merda Para atrás daquele criou ali, ó Tá, para, 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 para Tanto faz, tanto faz Meu, ele tá em casa, como é que a gente vai fazer isso com ele em casa? Agora, vamos roubar o carro dele Não, não dá de roubar o carro dele Mas não dá de roubar esse carro aí Por que que não? É, Start Stop, como é que vai ligar esse carro aí? Tá, bota a balaclava, vai lá na frente da casa dele, lá Só vê se ele tá lá mesmo Talvez ele deixou o carro aqui Se eu for preso, vai ter que levar cigarro pra mim Puta merda, amigo Só vai, cara Só toma cuidado Se você ver a polícia, tira a balaclava Vou filmando vocês daqui Cuidado, não deixa ele saber que é vocês, mano Puta merda, eu acho que o Vinho tá em casa, mano Puta que parião Meu, isso aqui vai dar merda, rapaziada Isso aqui vai dar merda, mano Pode ter certeza que isso aqui vai dar merda Olha lá Eu não sei se eu tô fazendo a coisa certa Mas olha lá Eu preciso recuperar meu volante Olha o jeito que os dois vai Tem uma câmera de segurança ali em cima Eu só preciso saber se o Vinho tá em casa, tá ligado? Só precisamos saber se o Vinho tá em casa, rapaziada Deixa eu filmar tudo isso aqui Ai, meu Deus do céu Não vá fazer cagada, mano Não vá fazer cagada Rapaziada, eu não posso aparecer muito aqui pros vizinhos não saberem que eu tô aqui, tá ligado? Vou ficar atrás da porta aqui assim, ó Deixa eu dar um zoom pra vocês Nossa, os caras tá tentando entrar, mano Nem é pra entrar agora, velho Ei! Ei, porra! Não é pra entrar ainda Meu Deus do céu, vai assustar a mulher que tá aí Bota a máscara, porra! Meu Jesus Bota a máscara, entra aí Ele tá lá? O irmão do Vinho tá lá, porra Tá zoando? Tá comendo bolacha, viado Tá comendo bolacha? O que que nós faz, então? Não sei Mano, então vamos fazer o seguinte Vou ver ele cagando, viado Já entra lá e já rende Não, vai dar merda Se ele estiver em casa, vai dar merda Eu tô te falando que vai dar merda Eu sei, mas se o Vinho estiver ali E o pai dele estiver Aí já são 3 contra 3 Aí deu ruim Mas o pai do Biel a gente dá conta, porra Ele é grana, mas não é 2 Mas quando eu arrumar, eu tomo Ai, que merda, mano Será que não dá de roubar essa carretinha aqui, hein? Nossa, ele botou cadeado tudo aqui, ó Ah, ele botou cadeado Tem um monte de coisa Se nós arrumar um cadeado Um alicate Será que arruma um alicate? Pra cortar isso aí? É, eu tinha que dar um prejuízo pra ele, tá ligado? Ele tá com o meu volante Bom, galera Você está falando que eu tô querendo roubar as coisas do Vini Mas ele roubou o meu volante Sem volante Não tem como dirigir Ou seja, eu também tô sem carro Não dá de entrar pelo teto, né? É impossível, né? Não abre Ele não ia deixar aberto, né? O que que tu disse? Será que dá de roubar? Passa por aqui e puxa o peninho Não, mano Acho que é melhor não roubar a carro Melhor só pegar meu volante, mano Eu não quero mais confusão, galera Eu só quero o meu volante Ó, aquela mulher ali tá chamando a polícia Ela tá chamando a polícia, tá? Pra pegar o volante Ela vai ter que guardar a casa Ela tá chamando a polícia Com certeza Melhor não entrar dentro do carro Ó, ó Tá chamando a polícia, viado Entra dentro do carro Tô te falando Tô te falando Vai, cara Merda Deixa nós começar a parar Vai, abre esse negócio aí Vai, cara Eu vou ser pego aqui Ela tá chamando os homens real, mano Eu te juro Não, não, não Para aí, para aí, para aí Vamos ficar sondando o Vino aqui Essa polícia é vindo Ela fala que nós só tá parado Ah, meu Deus do céu, cara A mulher já chamou a polícia Com dois minutos de missão, mano Dois minutos de missão A mulher já chamou a polícia Passa devagarzinho Passa devagarzinho pra Nadia Ó, tá todo mundo aqui, ó Meu, cara Onde que tu vai parar? Aqui na frente Ai, meu Deus do céu Abaixa, abaixa, abaixa E ele, pô Abaixa, abaixa, abaixa Só vai, só vai, só vai, só vai É ele mesmo, velho Cuidado, cuidado Meu Deus do céu, vai bater o voo aí Eu falei que ele ia passar por aqui Meu Deus do céu, minha misericórdia, cara Era ele mesmo Quando eu falo o bagulho, o cara escuta Galera, vocês conseguiram ver? Era o Vini mesmo Sabe? Tchau